Música Então fala ai pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Aqui no canal pra gente fazer mais uma gameplayzinha dessa vez de Spirit O pessoal tinha enchido os tacos Não, to brincando, vocês não enchiam os tacos, tá? Vocês são os amores Pra mim fazer mais uma gameplayzinha de Spirit E já tava essa gameplay aqui pra sair no canal desde semana passada Porém eu não gosto de ficar postando o mesmo killer um atrás do outro Porque fica algo maçante Então vocês nunca vão ver aqui no canal, por exemplo Se a feira é uma gameplay de Spirit, na quarta vai sair outra Ou na terça vai sair outra Aí na quarta pega e sai mais um Não, nunca, cara, nunca, nunca Senão vai ficar chato, o pessoal não vai gostar Então é uma vez tal killer, depois outro killer ou um vídeo diferenciado Aí esse killer talvez só na semana que vem ou na outra Então eu vou variando bastante, eu evito fazer esse float do mesmo killer, tá? Então a Spirit vai ter sempre no canal, não precisa se preocupar Porém não sempre um vídeo atrás do outro, tá? Sempre assim com os espaços, bacana assim pra galera não ficar enjoando Bom, e nessa partida aqui em questão Eu joguei contra os melhores squads, eu posso dizer, aí do jogo Pelo menos eu conheço aí, já vi em alguns outros streamers Como por exemplo, acho que no Hells, eu já vi o Hells jogando contra eles E alguns outros streamers jogaram contra a SWF do Lampa Não sei se é a SWF oficial do Lampa Ou se é só um grupo de amigos ali mesmo, o For Fun e tal Sei que foi uma partida bem difícil, cara Nessa partida eu não comentei absolutamente nada, tá? Nada, nada, nada Eu fiquei quieto e totalmente focado na partida Porque eu sei se eu fizesse qualquer tipo de erro durante a partida Se eu tunelasse na hora errada Ou se eu focasse demais alguém Bom, então foi uma partida extremamente difícil Se o Lampa estiver vendo aí esse vídeo Um abraço Lampa, tamo junto A seguinte build que eu levei contra eles E antes de tudo aqui falando pra vocês Eu ia fazer uma play de Demogorgon aí Quando eu vi que eram os caras, pô, 4 mil horas de jogo Eu sabia que eu ia tomar um sacode de Demogorgon, tá ligado? Sabia que os caras não iam estar solo, tipo, randomicamente ali E provavelmente estariam em call Então, obviamente, eu botei aquele killer que tem uma chance maior de jogar contra um SWF Um bom SWF fechado que é quem? É Spirit Ou é Nurse, ou é Spirit, ou é um bom Hillbilly, cara Se não, você vai passar um sufoco do caramba E provavelmente não vai matar ninguém, tá? Então, vamos lá Com a Spiritzinha aqui, buildzinha padrão Vou dar uma variada nessas builds, tá? Quero testar um pouquinho o Devor Hope A galera tem usado bastante A gente usa o Devor Hope com ela também Mas, por enquanto, eu tô levando sempre Assim de ir o carro ao céu Cada vez que eu enganho sobrevente Eu tenho um minuto pra quebrar um gerador Quando eu faço ação, o gerador regride Incentualmente 25% do seu progresso total Tô levando também Strider Obviamente, é um perk quase que obrigatório pra ela Cada vez que o hit um sobrevente Esse sobrevente machucado Geme 50% mais alto E ele também Quando está full HP, totalmente curado Ele respira 25% mais alto E tô levando também o Churrasco com Tira Kill Barbecue em Chile Cada vez que eu enganho sobrevente E para cada sobrevente Diferente enganchado Eu ganho uma stack Totalizando até o máximo de 100% A mais de Blood Points na partida Mas esse não é o fator principal O fator principal desse perk É que cada vez que eu enganho sobrevente Eu vejo a hora de quem está A mais de 40 metros de mim Então quem estiver lá do outro lado do mapa Então eu já vou ter uma ideia Da localização dessa pessoa Eu tô levando aqui, obviamente O Intervenção Corrompida Já pra evitar pelo menos um Garantir pelo menos um gerador Não vai ser feito aí Pelo menos até eu chegar na primeira chase E se possível derrubar o primeiro cara E botar no primeiro gancho Porque a gente sabe Que quando joga sem Intervenção Corrompida Ou até mesmo com Intervenção Corrompida A gente toma de certeza Um gerador No primeiro gancho É tipo um gancho Ou na maioria das vezes Um gancho, dois geradores É bizarro Bom E obviamente de addons Eu não poupei addons Não try hard Não cheguei a try hard Dar nos addons Mas eu botei um combo de addons ali Moderadamente fortinho Que seria o que? O Abak Sujo Que aumenta a minha velocidade Quando eu estou dentro do phase E eu botei um de duração também Verdinho Que acabou Era meu último Tá? Então espero que vocês curtam a partida Botei um bolão Pra jogar contra ele E tudo mais Então espero que vocês curtam novamente Se não é inscrito no canal Por favor se inscreve Você está perdendo ótimos vídeos aí Ótimos conteúdos Pelo menos eu espero que o pessoal esteja gostando Estou vendo Está dando um bom feedback Vídeos Então é isso aí Um abraço a todos vocês Valeu falando E eu Fui, tamo junto Quando ele aciona Santuário da ira Se você o que? Off Se você ficar um tempo off Depois que você ganha isso Off da parte Vou chutar que eles nasceram lá na check Sem tentar fazer isso ou aquilo Aí eles retiram Ah, entendi O próprio phase retira O próprio phase b É um air spirit Super divertida por sinal Tem gerador no rei leão Pra quatro pessoas Nossa, eu já vou cair Será pra ela? Achei que tinha uma pallet aqui Não tinha o que eu fazer, velho Mano, eu odeio jogar contra a spirit, velho Sério E o cara vem com essa porgaria Dessa skin dele Que buga o jogo inteirinho Meu Deus, ele está com essa skin Ele está só com a cara Mas a cara já é o suficiente Pra fazer isso, saca? Te arme bastante Nossa, farmando a minha cara, velho Eu tenho um tank pra bater sem problema Eu vou botar lá no seu jurado Isso não Isso não Ah, pegou o virado pra ela Tava ângulo ali, mas né? Matheus, cadê você? Lá do mapa, fazendo gerador lá da casinha Do lado da casinha? Ah, tá Já sei Ohhhh Beijou a pala aqui, meu fã? Tem que ter dor? Tem Tem Acho que ela deve ter discordance também Ou não, deve estar indo atrás do outro Ah, tanto do jogo que a pessoa É Ela segue, né? Meu Deus Ela está vindo aqui, solta Ai, velho É sério que ela não está vindo aqui Ai, velho É sério que ela não está vindo aqui Se curem, velho Se curem, guys Pelo amor de Deus Reseta esse jogo dela Ela está indo em vocês seca Como eu odeio jogar contra a Speed sem estar de Iron Will, sério, velho Não, esse daí é uma navegada mesmo Gente, está bem atrasado, gerador Muito atrasado Muito atrasado Vamos ver se ela vai vir em mim Acho que ela vem em mim Acho que ela vem em mim Acho que ela vai vir nesse gerador aqui Ela vem em mim Na gerador Vou salvar um Ela vai dar posse na gerador lá Obrigado, Matheus Ela veio em mim Sai andando E aí Dei em mim Desistiu Fazer a girada aqui em cima E aí Tô com um gen aqui 90% Na parte Aham A gente tem que fazer o do tempo né Vou perder dois giradores E aí 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 Eu teria pulado aqui nali Ou pular do slowbound, entendeu? Veio? Uhum Vai ter um segundo? Só vai dar a porta Eu vou lá, salve ela Meu Deus, nem ela sabe o que ela fez da vida dela Fode que esse cara não morre, velho Eu vou perder os dois geradores, não adianta eu segurar Mentira que não pegou Não temo nessa, gente, vem cá Obrigado por dar uns low-vouch, cara O que eu preciso esperar ali? Uau, aonde? Ela vem em vocês Dry Hay puxou ela, vai salvar Ela não tem Dead Hard Eu queria entrar na armada, dry hay, mas... Chegou? Errei Os dois portões estão do lado de lá, né? Sim Acho que sim Começa a abrir de uma ponta, Matheus Eu vou salvar, ele tá aqui Não, eu tô com o BT, eu salvei ele, eu ainda tomo um hit Ele também tá, e ele tem DS ainda Por isso que ele tá salvando Toma o hit, o Drainrain Na pallet, na pallet, na pallet Slug Ah não, volta, vamos pegar Então não vai ter DS ainda, né Obrigado Meu, eu não acredito que eu matei 3 contra uma SWF de 4.000, 5.000 horas, cara Ele tá na pallet Não vou te pegar, tu vai ter DS ainda É, morreu também A... A check tá na... A hatch tá no... A hatch tá no releão Não, ela não voltou não Abre e fica na bordinha Fica na bordinha, senão você morre Ela deve ter unbreakable também Vou esperar só um pouquinho, velho Tô fingindo que vou pegar pra ver se ela levanta E aí, Drainrain? Só sai GG Mano, essa daqui vai pro canal Meu Deus do céu, velho Desculpa não ter comentado nada, pessoal Mas... Contra SWF fechada assim, profissional, tá ligado? Esse cara joga muito Não tem como eu ficar comentando muito Tem que concentrar puramente 1, 3, 1 e 2 Deixa eu ver a build dos caras aqui, mano DS, DS, DS Provavelmente mais um DS aqui BT, BT, BT DH DH Talvez mais um DH Unbreakable E é isso aí, mano Tchau Tchau Tchau